Se Tu me amas Seja sincera Porque não gosto De ouvir mentiras Se Tu me amas Seja sincera Porque não gosto De ouvir mentiras Não quero ser encantado Porque não gosta de mim Não posso acreditar Em um amor tão ruim Se Tu me amas Seja sincera Porque não gosto De ouvir mentiras Se Tu me amas Seja sincera Porque não gosto De ouvir mentiras Mais uma vez Le peço O Teu amor Sublime Porque Quero adorar-te Quero você só para mim Mais uma vez Le peço O Teu amor Sublime Porque Quero adorar-te Quero você só para mim Que é o Teu amor Que é o Teu amor O Teu amor Obrigado.